Então agora uma maneira diferente de gravar o violão que é usando um microfone de lapela O Black vai gravar ali em cima e nós vamos usar dois lapelas, um para a voz e um para o violão Às vezes o violão não tem um captador ou você quer gravar em movimento e está com um lapela sem fio, algo do tipo E aí você pode prender o lapela aqui Eu gosto de apontar em direção ao fim da caixa Aqui pegando as cordas e dá a impressão que vai privilegiar as cordas mais agudas, mas não, fica bem linear Porque ele também está pegando a vibração da caixa e tudo mais E aqui colocando o lapela para captar a voz, a gente coloca na camiseta E o que eu sempre faço é não apontar diretamente para a boca Quando eu aponto diretamente para a boca, pega muito puff, o microfone de lapela balança bastante Então eu coloco ele de lado e isso deixa ele um pouco mais natural também Se estiver em um ambiente fechado, por exemplo Porque o microfone de lapela é muito seco, ele pega a voz sem a naturalidade do ambiente Então você apontar ele levemente para a lateral faz ele ficar mais natural também Nos encontramos agora com os pés no chão Salve gente, vamos ver o que rolou nessa mix em cima dessa Kombi aqui Foi uma mix bem legal Ficou um clima muito bom, o Black é um grande parceiro Faz parte do time Caixa Rolante Então isso torna mais que especial esse trabalho Então vamos ver o que rolou E nós gravamos de uma forma diferente Justamente para gerar um conteúdo para vocês Muita gente me perguntava Vitor, como que eu gravo só com microfone de lapela? Os microfones de lapela tem sido uma opção bem acessível para se gravar Principalmente para filmmakers que tem já o lapela para gravar documentários e tal E às vezes tem que gravar uma música E aí, como que eu gravo? Como que eu uso lapela de uma forma musical? Então nós usamos lapelas bem em contas É o Boia Que é super acessível É um lapela de entrada mesmo E trabalhamos com eles de uma forma musical Vou mostrar para vocês Essa mix eu quis fazer bastante coisa Justamente por ser especial Não foi só uma correção não Eu usei algumas coisinhas a mais Eu vou mostrar aqui rápido para vocês Beleza? E se você não está inscrito no canal Se inscreve já porque tem muita coisa legal por vir E se você também não conhece os nossos materiais gratuitos Tem um ebook sensacional e tem um curso gratuito completo Que está ajudando um monte de gente a gravar sua música em qualquer lugar Vou deixar o link aqui embaixo também E se você quer dar um passo além Eu vou deixar o link para você se inscrever No Quebrando as Preços do Estúdio Que é a nossa turma fechada Uma comunidade que vem crescendo A cada turma E aí você pode deixar o seu e-mail lá Que quando for abrir uma nova turma Eu vou te avisar A gente vai conversar E você vai saber tudo o que você precisa fazer para estar dentro Beleza? Então vamos ver o que que rolou aqui Então a primeira coisa A gente enroscou um lapela ali no violão E um lapela na voz, certo? Vamos ver a voz primeiro Que é mais simples O que que rolou? Uma correçãozinha Lapela é dica Sempre vai faltar um pouquinho de agudo A roupa Sempre acaba barrando um pouco O agudo do lapela Por exemplo, eu estou com um aqui Que está com esse cachorrão Então ele protege mais do vento Aqui dentro eu nem precisaria Mas ele também acaba Tirando um pouco dos agudos Como vocês podem ver aí E tirei aqui um pouquinho De um médio que estava sobrando Um anasaladinho Tranquilo E usei aqui o Lala É o CLA-2A Um dos compressores mais versáteis do mundo Essa versão da Analog Obsession Gratuita Só pra dar aquela controlada na voz Beleza? A chuva engrossou pra caramba Aqui na Kombi agora Mas Vamos seguindo Não vai atrapalhar o áudio Então a voz foi muito simples Depois eu vou mostrar os auxiliares Que ela está indo Agora o violão Tem um segredinho O que que eu fiz o violão? Vou falar na ordem Que eu fiz Pra ficar um pouco mais fácil de entender Então a primeira coisa que eu fiz foi corrigir Lapela no violão Vai exigir bastante correção Se você fez desse jeito simples Que eu fiz Que é só plugar O próprio clamp Do lapela Ali na boca do violão Existem outros clamps Que Que o microfone vem de fora São mais específicos Esse a gente quer simplificar Então eu preciso gastar um tempinho aqui Corrigindo um excesso de graves Umas ressonâncias Que é da caixa vibrando E tudo mais Mas é que Nessa curva eu tive o som Mais linear E aí eu usei o Lala Também Que é pra dar uma controlada Na dinâmica do violão E aqui Eu fiz um low pass Em 300 hertz Mais ou menos E aí eu dobrei Esse low pass Dois low pass iguaizinhos Que é só pra isolar O grave mesmo Então Dois seguidos Vai fazer esse serviço Aí eu dobrei Na verdade Eu tripliquei Cliquei aqui Com o botão direito Duplicate Tracks Duas vezes Obtive mais duas Só que aí Nessas outras duas Eu Troquei Em vez de low pass Por high pass Então eu tinha Duas pistas Tocando o agudo E uma Só tocando o grave Legal Por que que eu fiz isso? Aí na aguda Eu joguei Uma pra cada lado Uma tá 100% Pro L Uma 100% Pro R O que que eu queria Com o violão? Que o grave fosse mono Bem estável Ali no meio E os agudos Fossem mais abertos Porque como não tinha Muita informação Nessa pista Tava muito Pobrinha De estéreo Eu quis criar Esse campo estéreo Mas até aí Tá mono ainda E aí o que que eu fiz? Manualmente Eu dei um zoom aqui Ó E dei uma Atrasadinha Em um dos lados Então O violão Tá um pouco atrasado Do lado direito Com relação ao lado esquerdo Então Dá uma abertura No estéreo É um efeito Muito usado Por vários produtores Há muito tempo E isso é legal Porque criou um estéreo Que não existia Antes E aí Um fenômeno Da psicoacústica É que o lado Que tá atrasado Ele sempre soa Um pouco mais baixo Então Eu compensei Esse lado Tá um pouquinho Mais alto Que esse Ó Só pra dar Essa compensadinha Beleza? Joguei Essas três pistas Do violão Pra uma Pra um grupo Aí sim Eu tenho o volume Do violão Completo E a única coisa Que eu fiz Foi jogar Um simulador De tape Pra dar Aquela coloração Pro violão Final Beleza? Auxiliar Eu criei Uma sala Que é um Dragonfly Reverb Simulando um rum Só pra dar Uma naturalidade Como a gente Gravou ao ar livre Não tem reflexão Nenhuma O que fica Um pouquinho Artificial A gente não é Acostumado A escutar Música Assim Então eu Criei essa sala Bem levinha Cortando os graves Não queria que embolasse E aí eu joguei Um delay Ping pong Esse é um efeitão mesmo Eu joguei só No microfone de voz Pra dar um estéreo Pra voz também O ping pong Ele joga pra um lado E o feedback Joga pro outro Então dá uma espacialidade Pra voz Então eu tinha ali Voz e violão estéreo Eu já aumentei muito Meu campo mesmo Da música Certo No master Rolou uma equalização Geral Também fazendo Algumas correções Da soma ali Simulador de tape De novo Eu amo Simulação de tape Com uma saturaçãozinha Um limiter Esse limiter Ele tá mais leve Que é um varimu Só amaciando o som E por fim Um limiter Desses que cortam mesmo Esse aqui Minha preocupação É entregar no volume padrão Esse último aqui É somente Um analisador Pra eu conferir O volume Geral Beleza gente Espero que tenha gostado Isso aí é como eu gravei O Lucas Black Aqui Em cima da Kombi Somente com microfone De lapela E vou mostrar Como que ficou O resultado final Até mais Todo mundo busca E tem medo Será que algo nobre Se tornou um pesadelo Aquele espírito de aventura Em sintonia Nossos amigos Da estrada Já são Nossa Família De repente o jogo muda Agora é o mundo que te julga E não existe mais censura Do que é melhor Do que é belo E do que é errado Do que é certo E do que era passado Pra nós dois é sentimento bom Nos encontramos agora Com os pés no chão Pra nós dois é sentimento bom Nos encontramos agora Com os pés no chão Fazendo amor Descobrindo conexão Fazendo amor Descobrindo conexão Descobrindo conexão Pra nós dois é sentimento bom Nos encontramos agora Com os pés no chão Pra nós dois é sentimento bom Nos encontramos agora Com os pés no chão